E aí o YouTube me fez uma proposta, e essa é uma proposta de monetização um pouco do canal, mas como que funciona essa monetização, tá? Na verdade eu vou continuar fazendo vídeos, geralmente eu faço toda semana, tem semana que eu faço dois vídeos, tem semana que realmente não tenho tempo de fazer vídeos, mas eu costumo manter uma média boa de vídeos aí, ou será que não? E aí como que foi a proposta que eu pensei junto com os vídeos que eu assisti do YouTube, e eles explicando como fazer? Bom, basicamente a primeira proposta é, quem quiser ajudar o canal, vai continuar com os vídeos do mesmo jeito, viu gente? Pelo amor de Deus, mas quem quiser ajudar o canal, viu um vídeo que te salvou, eu vejo muitos comentários assim, Wagner, nossa, seu vídeo me salvou no meu mestrado porque eu fiz uma análise que eu não conseguia, Wagner, seu vídeo me ajudou demais porque isso eu não sabia, tá? Se os meus vídeos estão te ajudando, e você acha bacana aí dar um retorno financeiro, tá? Pra mim, e quiser, tiver um dinheirinho sobrando, eu tenho um plano que eu vou inaugurar, que é o plano orientando. Wagner, como assim plano orientando? Basicamente você me ajuda com 5 reais por mês. Cadê os 5 reais que eu dei pra você, Daniel? Mostra pro pessoal aí, ó. 5 reais. O que você vai fazer com esses 5 reais aí? Comprar alimento. Não precisa ajudar todo mês, se você quiser ajudar um mês só e nunca mais ajudar, tá perfeito. Se você não quiser ajudar também, não tem problema nenhum. Mas às vezes você sente isso, né? Até uma forma de gratidão. E você fala assim, não, eu vou pagar 5 reais pro Wagner lá. E aí, nos meus próximos vídeos, eu vou colocar lá, orientando-os, tá? Quem são meus orientando-os da internet? E eu vou colocar o seu nome. Se você não quiser que eu coloque o seu nome, eu simplesmente não coloco, tá? Mas eu acho bem da hora dar esse respaldo, tá? Porque eu quero formar um grupo de pessoas que possam conversar sobre ciência, sobre pesquisa e assim por diante. Eu tenho essa ideia, tá? Num futuro próximo. Então, ter esses nomes dessas pessoas, tá? E aí eu vou querer pegar o WhatsApp de vocês, vou querer pegar o e-mail, se vocês permitirem, tá? A gente fazer um grupinho de WhatsApp pra discutir coisas. Enfim, eu acho bem legal. Wagner, da hora. Então, se eu quiser te ajudar aí com o cincão, eu posso te ajudar. E aí eu vou ter o quê de coisas boas? Pessoal, o que é chat ao vivo com membros? É, eu posso abrir um chat com você pra tirar uma dúvida sua. A gente pode conversar no WhatsApp e eu tiro uma dúvida sua. Às vezes você faz um comentário e você fala assim, Wagner, eu quero um vídeo tal, porque eu tô precisando. Meu professor falou que eu tenho que fazer uma porcaria de um teste T, mas o meu teste que eu tô fazendo não dá certo. É o teste errado, parece. Tem outro teste T que eu não conheço. Aí eu vou lá, leio o seu comentário e faço um vídeo, tá? Pode ser um vídeo pessoal que eu faço pra você ou um vídeo que eu posto no canal. Se você tiver dúvidas de análises e de escrita de científica, você pode mandar pra mim. Eu dou uma olhada e eu sugiro pra você. Eu olho os seus dados e falo assim, ó, isso aqui você pode fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, em tal programa, em tal programa, em tal programa, em tal programa. Tem vídeo meu assim, 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 explicando, tá? Então é uma vantagem, querendo ou não, é uma vantagem. Eu já faço isso, tá? Quem me pergunta ali, quem me faz perguntas no YouTube, eu faço isso. Eu faço explicações. Mas aqui eu vou pegar os seus dados, olhar e te dar dicas, tá? É muito comum, e eu sei que é muito comum, o aluno ter dificuldade em estatística, em escrita. E o professor, não vou falar que o professor é ruim, mas às vezes o professor dá aquela sumida, né? Ele tem os seus próprios problemas, aí não te ajuda do jeito que você gostaria. E aí você também não consegue se ajudar porque você fica perdido. Então eu acho legal, eu vou estar sendo o seu orientadorzinho aqui, né? E eu te ensino, eu te falo como proceder no seu TCC, no seu IC, na sua iniciação científica, na sua dissertação, pra você não ficar perdido, né? Como que você pode organizar a sua introdução e tal. Qual que é o segundo plano? O segundo plano, você vai subir de nível, né? Você vai sair de meu orientando para o meu mestrando, né? Eu achei legal botar esses nomes porque, na verdade, na nossa vida aqui acadêmica, é assim que funciona, tá? O que que acontece? Tudo que você tem aqui, você vai continuar tendo como mestrando. Qual que é a diferença? Pessoal, eu vou fazer vídeos e eu agendo os vídeos. Então eu pego um dia da semana, sábado de manhã, sexta à tarde, alguns horários que eu consigo ter um tempo um pouco mais livre, fora das minhas atividades na universidade, e eu faço um tanto de vídeos. E esses vídeos eu vou postando ao longo do tempo, tá? Quem for meu mestrando, eu já solto vídeo na hora, tá? Então assim, meu mestrando vai poder ver o vídeo mais rápido. Eu acho que muita gente no YouTube faz isso, eu assisto canais de muitas pessoas que fazem isso, e eles falam que funcionam, tá? Eu tenho dado uma pesquisada, por quê? Às vezes você tá com pressa, e você tá querendo muito ver aquela análise. Ah, Wagner, eu pedi pra você fazer um NMDS aqui com os meus dados. E pra você me tirar umas dúvidas. Mas faz um vídeo do passo a passo, porque eu quero aprender. Se você for mestrando, eu já faço e posto ali na hora. Eu já faço e te mando ali na hora, tá? Claro, naquele meu tempo que eu tive pra fazer. Então você vai ter acesso antecipado a esses vídeos. Eu vou citar os nomes das pessoas, se vocês me permitirem, tá? Eu vou colocar lá que você é um mestrando, então você tá num nível superior no meu canal, vamos dizer assim, em relação aos demais. E eu vou fazer vídeos exclusivos, tá? Como que funciona vídeo exclusivo? Pessoal, às vezes o aluno tem um estudante ali, tá no mestrado, tá na graduação, e ele tá com dificuldades, tá? De fazer alguma coisa. E eu sei que é uma coisa muito pontual, muito detalhada, tá? Eu tenho que fazer uma coisa assim que... Eu tenho que fazer um passo a passo muito detalhado pra mostrar os pontos, pontos, pontos. Os pontinhos daquela análise, os pontinhos daquela escrita. E aí vão ser vídeos, às vezes, mais longos. E esses vídeos mais longos eu vou deixar pros inscritos, tá? Pra quem é mestrando. Por quê? Porque é vídeo meio que direcionado pra aquela pessoa. Então assim, esses vídeos exclusivos, pessoal, como eu disse, eu vou manter os vídeos que eu já faço, mas esses vídeos exclusivos, às vezes, vão ficar longos. Então pra quem é meu mestrando, vamos dizer assim, né? Aqui na internet, eu vou fazer esses videozinhos. E aí o que que acontece? Às vezes é vídeo que o aluno quer só pra ele, tá? Wagner, me ensina a fazer essa análise, mas eu não quero que você comenta nada não, eu não quero que você posta nada não, eu quero um vídeo só pra mim. Eu faço vídeo e eu coloco no YouTube só pro aluno, só pra aquela pessoa, tem como fazer isso, tá? E aí vira um vídeo exclusivo pro membro, tá? Eu acho que vai me dar muito trabalho isso, então por isso que eu aumentei o valor de orientando pra mestrando, tá? Mas ao mesmo tempo é uma forma da gente trocar ideia, é uma forma de você melhorar, tá? E por que não eu, né? Às vezes você tá querendo uma análise que eu não sei fazer, eu sou obrigado a aprender aquela análise pra fazer o vídeo pra você. Não que eu seja obrigado a aprender a análise, né? Eu posso simplesmente falar que eu não sei. Mas eu tenho um pouco disso, tá? Quem é pesquisador, quem trabalha em universidade, gosta de pesquisa, sabe que a gente tá sempre tendo que aprender coisas a mais, porque o mundo vai mudando, né? Então é uma coisa legal, tá? É... E eu faço análise de dados e reviso a sua escrita científica, tá? Você tem lá um conjunto de dados, eu olho esses conjuntos de dados, faço algumas análises ali pra te mostrar o caminho das pedras, e aí depois com os meus vídeos, né? Com esses vídeos exclusivos ou vídeos que já tem no meu canal, você pode fazer aí, continuar, tá? Então eu dou uma luz, uma luz pra vocês aí, tá? E qual que é o meu terceiro plano? Eu sei que pouca gente vai fazer esse terceiro plano aqui, tá? E realmente eu só fiz porque o YouTube dá a opção, eu nem ia fazer não, mas qual que é o plano doutorando, né? Wagner, o que eu tenho de benefício? Tudo que tem no resto aqui, tudo que é orientando, mestrando, você vai ter de benefício. Algumas diferenças, tá? Às vezes você tá querendo fazer um canal, às vezes você tá querendo fazer aí, se divulgar, e eu vou ajudar nessa sua divulgação, tá? Então, ah Wagner, eu tô querendo... Tô querendo aí, tô com um projeto, tô querendo ganhar dinheiro por fora, e eu tô querendo fazer alguns trabalhos na internet. Eu vou lá e te ajudo, divulgo o seu trabalho, falo sobre você, tá? Se você quiser eu faço um vídeo sobre você. Ah Wagner, eu tô... Eu tô pleiteando aqui uma iniciação científica, e aí eu preciso melhorar, né? Eu preciso melhorar algumas qualidades pra mim conseguir a bolsa de iniciação científica. Eu vou lá, eu converso com você, eu falo, olha, faz isso, faz isso, faz isso. Dá uma estudada nisso antes de conversar com o seu orientador, pra você aumentar a chance de ter bolsa, assim por diante. Então, isso é que entra essa parte de interação nas mídias sociais, tá? A gente vai conversar mais, a gente vai trocar mais ideia, e eu vou tentar te ajudar na medida do possível, tá? E a gente vai marcar lives pra discutir o seu trabalho. Então, isso é uma coisa muito exclusiva. Imagina, você tá com um problema, e você é inscrito no meu canal, você é doutorando no meu canal, ou você é orientando e resolve ir pra doutorando, e aí você fala assim, Wagner, eu quero que a gente fique meia hora, uma hora, e eu quero que você me explique os meus dados. Porque eu coleto, mas eu sou ruim de estatística, ou eu sou ruim aí de escrita científica, como que eu posso melhorar? Toda vez que eu mando pro meu orientador, eu volto com um monte de erro, eu não sei o que fazer. Então, a gente marca uma live só nossa, tá? Só nossa. Se você quiser que a gente grave, poste, a gente faz. Se você não quiser, a gente não grava, e só faz entre a gente, tá? E eu faço análise de dados de escrita científica. Ah, Wagner, mas aqui você também faz análise de dados de escrita científica. Só que aqui eu faço, eu oriento você com análise mais top. Então, eu pego os seus dados, faço a análise, mostro pra você como que eu fiz a análise, e como que você pode progredir ainda mais. E aqui nesse caso, gente, entra muita análise multivariada de dados, tá? Aqui nessas primeiras, é mais essas análises mais tradicionais, tá? É teste T, ANOVA, uma probabilidade, teste Z, né? O pessoal estuda teste Z, depois some o teste Z da vida, mas cai muito em estatística. Esse daqui é análise mais pesada, tá? Análise mais pesada aí. Dendrograma, PCA, CCA, se você não sabe do que eu tô falando, vai lá, olha nos meus vídeos pra você ter uma noção. Muita análise multivariada de dados, tá? Então, bastante interessante. E vídeos personalizados, se você quiser que eu faça um vídeo aí com uma análise, tá? Não é vídeo pro seu trabalho. Ah, Wagner, tô com problema no mestrado, faz um vídeo aí pra resolver o meu mestrado. Não. É vídeo, é um vídeo, explicando uma análise mais pesada com seus dados aí, como você pode proceder, tá? Então, esses vídeos personalizados, né? Bem, 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 bem mais com essas análises pesadas, vai ficar aí no meu hall de doutorando. Wagner, vai dar certo isso aí que você tá fazendo? Eu não sei, gente. Eu comecei a fazer meu canal no YouTube sem ter noção nenhuma de que isso poderia monetizar de alguma forma, tá? Nem sei se isso aqui vai dar certo, pra ser bem honesto. Eu simplesmente vou continuar fazendo vídeos enquanto eu tiver empolgação, motivação. Enquanto eu tiver alunos que falam e falam pra mim, não, Wagner, seu vídeo tá me ajudando. Seu vídeo me ajudou. Não, ficou legal, tal. Mesmo que o vídeo não seja muito bom, tem gente que fala assim, Wagner, nesse vídeo aqui tem uma parte que eu não entendi. Às vezes eu faço um outro vídeo, já aconteceu, tá? Grafo de linhas, por exemplo. Eu fiz um vídeo, teve gente que me perguntou algumas coisas que eu vi que eu não tinha colocado no vídeo. Eu fiz outros vídeos explicando. Então, assim, não sei se vai dar certo. Não sei se eu realmente vou conseguir monetizar de alguma forma, tá? Mas fica aqui a minha tentativa, tá? Como eu não tenho, enfim... Eu não tenho motivos para não continuar fazendo vídeos, por enquanto. E se eu conseguir ganhar um dinheirinho com isso, vai me ajudar bastante, tá? Por vários fatores, tá? O financeiro é um deles, claro, mas por vários fatores vai me ajudar bastante, né? Quem não gosta de crescer numa profissão, né? E no YouTube aqui eu estou crescendo. Estou aumentando o número de inscritos, o número de visualizações. Tem mais de 200 mil visualizações nos meus vídeos. Então, eu sinto um crescimento e ter essa oportunidade é um crescimento também. Se vai dar certo, se não vai, veremos, tá bom? Então, esse vídeo fica por aqui. Um abraço para todos vocês. Tudo de bom e até mais.